Vamos avaliar esse shape aí? Caralho, meu velho, tá cheio, hein, velho? É? Tá cheio, eu tô brincando. Você tá bom? Cabo alto esses dias, graças a Deus. Eu tô fazendo cabo alto uma vez na semana só, daí eu já voltei pro médio. É, você tá se preparando pra competir, né? Aí eu já tô no segundo de médio hoje. Tá, segundo de médio. E faz diferença? Sábado, hoje é segunda, sábado alto, domingo ontem médio. Tá. Hoje médio, amanhã baixo, baixo de novo. Obrigado, meus queridos, por assistir mais um vídeo do canal. Estamos fechados com a Growth. Todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado. E utilizando o cupom do canal MAROMBA33, você recebe um super desconto nas suas compras. Use o cupom MAROMBA33 e veja o quanto você irá economizar. Valeu! Cavando. Então vamos começar com o quarto de volta. Então, atletas perfilados de frente para os árbitros. Isso! Muito boa essa postura. Muito boa. Isso, ó. Você pode fazer força com as pernas estendendo os joelhos também. E você pode fazer força com as pernas pra fora, ó. Isso! Força pra fora eu prefiro. A sua perna fica maior. Isso! Faz força pra empurrar os pés pra fora. A sua perna corta mais fundo e fica maior assim do que estendendo o joelho. Tá? Você só estende o joelho quando vai fazer abdômen e coxa. Mas, ó. Força pra fora. Sua perna aumenta de tamanho. Tá bom? Ó. Faz força pra fora. O pessoal deve ter percebido aí o que aconteceu com a sua perna na hora que você fez força pra fora. Perfeito. Faz o giro. Isso! Ó. O antebraço que tá atrás, ele pode ficar um pouquinho mais flexionado. Isso! Ó. Assim você mantém a linha do seu tronco. Fica mais bonito. Perfeito. Girou de costas. Isso! Pode jogar os cotovelos um pouco mais pra frente. Quer ver, ó? Não, você jogou o ombro, ó. Se você para na sua posição. Isso! Agora faz isso aqui, ó. Isso, ó. Nossa, que maravilha! Olha que expansão que você ganhou só com esse cotovelo um pouquinho mais pra fora. Deu mais expansão pro seu dorsal. Faz o giro agora, outro lado. Isso! O antebraço um pouquinho flexionado de trás. Isso aí, pra manter a mesma linha do corpo. Ótimo! Solta o ar do abdômen e contraia o serrátil também. Assim, o Ezaque. É aí que tá... Aí fica perfeito. Cintura fina e vai aparecer os cortes. De frente de novo. Primeira pose. Vai lá. Duplo bíceps. Lembra que eu te ensinei de fechar a mãozinha pra dentro? Isso. Por quê? Porque você tem bíceps muito alongados. Então o que a gente tem que trabalhar é o pico do seu bíceps. Isso! Isso daí! Mesma coisa. Me traz o cotovelo um pouco... Não, você botou o ombro, ó. Faz a pose. Ó. Agora eu vou te dar a dica. A mesma dica. Aqui você faz isso aqui, ó. Isso! Fechou mais. Entendeu? Ficou mais, mais V e mais fechado. Puxou. Pum! Um pouquinho pra frente. Só isso. Só botar o cotovelo um pouquinho pra frente que você enche muito mais. Olha isso! Aí perfeito, ó. Simétrico, proporcional. Isso é que eu gosto. Isso. Faz isso aqui, ó. Peito pra cima. Pode pôr um pouquinho. Aí, Mesaque. Isso! Encheu o seu peitoral agora. Isso mesmo. Viu, ó. Estilo Arnold mesmo. Você tem um físico muito clássico. Entendeu? Estilo, o estilo, os atletas do passado. Então tem que posar como eles. Porque vai, vai dar mais evidência no seu corpo. Isso! Lembra que eu tô aqui embaixo? Dá uma inclinadinha pra trás. Isso! E a perna que tá atrás faz força pra fechar pra dentro. Isso! Pra cortar mais o femoral. É isso aí. Tem que levantar um pouquinho a cabeça também, não tem? É. Isso, pra ficar alinhado com o corpo. Isso mesmo. É que o cabelão dele destoa um pouco, então não dá pra ver às vezes. Isso mesmo. Boa! Expandir o cotovelo pra frente. Isso. E faz uma concha no dorsal. Contrai o abdômen. É. Isso! Aí até o máximo. Perfeito! Nossa, esses paravertebrais são imensos. Meu Deus! Me lembrou o Paulo Lima agora, quando eu competia com ele. Isso! Agora você estende o joelho e põe o calcanhar assim pra frente, ó. Isso! E aí você pode girar a perna assim, pra mostrar ela fibrando. Na hora vai estar tudo fibrando. Perfeito! Isso! Você pode fazer o vácuo também quando você quiser. Você tem um bom vácuo. Muito bem! Me dá um feedback de, tipo, qual perna melhor encaixar? Eu tenho dúvida em qual encaixar. Eu acho que a tua perna direita é melhor do que a esquerda. Faz de novo pra mim. É. Eu acho que a sua direita tem uma linha um pouquinho melhor. Ela vai cortar melhor. Faz ela. Isso! Agora faz a mesma coisa com a direita. É. A tua perna direita é a tua melhor. É. Mostra mais a direita do que a esquerda. Ela é mais proporcional, corta. Ela vai ficar melhor no palco. No dia, quando estiver desidratado, a gente pode confirmar isso. Pode me lembrar e perguntar que a gente confirma isso no dia. Vou fazer de tudo pra estar lá também. Isso! Essa pose tá perfeita. Quando você posa desse jeito, você tem que mostrar o tronco e puxar o dorsal aqui. Do jeitinho que você fez. Você traz o cotovelo um pouco pra cá. Porque daí o dorsal vem. Tem uma outra pose que eu também sei que vai ficar boa pra você. Que é a pose do cavalo. Do horse power. Isso! Isso daí. Essa pose é boa pra você também. Pode treinar ela que essa pose te encaixa muito bem. E agora pensando em alguns detalhes, o que que eu vejo que vai ficar mais proporcional. Porque você tem uma boa simetria. Um lado seu é bem simétrico com o outro. Também o teu X é muito bom. O X tá bem equivalente. Ou seja, a distância da sua cintura pras pernas e a distância da cintura pra cabeça é igual. Então isso é muita simetria. Muito bom isso. O que a gente precisa ganhar um pouquinho mais de ombro medial. Então dá ênfase no treino na parte medial do seu ombro. Pra ele fazer mais curva pro lado. Pra ele se sobressair um pouco mais. Por quê? Porque teu braço é muito bom. Você tem braço e antebraço bons. Então a gente precisa um pouquinho mais de ombro. Um pouquinho mais de trapézio também. Por quê? Porque você tem trapézio? Tem. Mas você quando fica de costa tem bastante dorsal. Então a gente precisa um pouquinho de trapézio. De fazer o encolhimento. Eu vou te dar essas dicas aqui. Se é que o Júlio já não te ensinou. Não quero chover no molhado. Mas vou dar a tica do tiozão aqui. Que a gente aprende ao longo do tempo. Isso não tá escrito em livro nenhum. Tanto pro trapézio. Quanto pro medial. Que eu tô vendo que precisa um pouquinho mais. E isso que tá pra deixar você mais alinhado. Só isso. O peitoral você já tá fazendo um trampo pra deixar. Você tem o peito muito grande. Então pra ele encher demora mais. Mas você tá com quantos anos? 20? 20 anos. Então não tem nem que se preocupar. Entendeu? A maturidade e o volume que você precisa vai vir com o tempo. Um dia após o outro. Eu brinco que é assim ó. Bodybuilding. É uma garfada após a outra. Se você não consegue comer. Você não vai ser um bodybuilder nunca. O mais difícil é a alimentação. O treino. Se você gosta de treinar. Você vem e treina. Faz o que tiver que fazer. Passar mal. Vai até o limite. Se supera. Mas o treino. Quanto tempo do dia é? No máximo uma hora e meia. O resto do tempo inteirinho. Você vai ser bodybuilder comendo. É uma garfada após a outra. Tá lá. Pesou a comida. É isso que eu tenho que comer? Pum. Acabou de comer. Venceu mais uma batalha. E no dia tem seis batalhas para vencer. Então essa é a grande diferença de um atleta do culturismo para os outros esportes. Nos outros esportes quando ele sai do treino a vida dele volta ao normal. Bodybuilding não. Sai do treino tem que comer. Beleza? Deixa eu te mostrar aqui o que a gente pode fazer. Que assim serve para ensinar vocês também. Para a gente melhorar essa parte medial aqui ó. Quando você for fazer a elevação lateral. Você vai fazer com o polegar apontando para baixo. Isso ó. Você vai levar para o lado ó. E o teu polegar estando para baixo. Olha como eu tenho aqui ó. O máximo de contração medial. Se eu fizer um pouquinho assim ó. Olha como diminui. Se eu fizer isso aqui. Olha como aumenta. E trabalha bem a porção medial. Então ó. O polegar para baixo e o cotovelo alto. Na hora de fazer a elevação lateral. Isso vai te ajudar muito a aumentar essa parte aqui do teu ombro. Seu ombro não é pequeno. Ele só precisa aumentar um pouco. Para acompanhar o braço e o peito. Entendeu? Um pouco mais. Vamos brincar aqui. Um pouco mais de cabeça nesse ombro. Vai fazer um bom efeito. Perfeito. Tá? O trapézio. Você faz o encolhimento como? Mostra para mim como você faz o encolhimento. Na verdade eu não costumo treinar trapézio. Ah. Porque você já tem trapézio. É. Eu treino ele. A ativação que ele vem é só no treino de ombro. Não. Então nós vamos fazer o seguinte. Julião. Permita aqui me intrometer. O Julio é meu amigo. Ele sabe que eu posso me intrometer. Três séries só. Três séries só de encolhimento no dia de treino de costas. Um estímulo. É. Um estímulo só por semana. Por quê? Porque eu estou vendo que o seu trapézio ele é bom. Mas ele está precisando aumentar aqui. Um pouquinho aqui. Então como você não estava treinando. É por isso que está faltando esse pouquinho aqui. Para ficar mais alinhado com o ombro e o peitoral. Então na hora de fazer encolhimento. Tem duas formas de fazer encolhimento. Uma a gente coloca muito peso. E vai fazer a elevação total aqui. Dos ombros, escápulas, tudo junto. Então tem que estar pesado. Agora se eu colocar pouco peso. Eu posso só contrair o trapézio. Olha. Olha que movimento curtinho. É curtinho. Tenta fazer sem peso mesmo. Curtinho. Contrai o trapézio. Sem levantar o ombro. Contrai aqui. Isso. Você está vendo como ele é curtinho? Faz esse. Não precisa de muito peso. Quinze repetições. Três séries. Daqui um mês a gente vai olhar o que vai acontecer com o seu trapézio. Tenho certeza que esse picozinho que eu estou querendo aqui já vai aparecer. Perfeito. Para ficar mais harmônico. No seu dorsal. Não está faltando nada. Tá? Ó. Dorsal do mesaque. Uma coisa para todo mundo entender. O grande dorsal está aqui. Aqui está o paravertebral. Aqui está redondo e rhomboides. Está todo desenvolvido. Não está faltando nada. Com o tempo vai preencher mais aqui. Para preencher mais aqui são as remadas fechadas. Pode virar. Supinadas? É. Você fazendo as podes de pegada neutra. As remadas quanto mais fechadas e mais o cotovelo estiver próximo do corpo, mais você vai ativar essa parte de baixo do grande dorsal. É o que o Júlio vem fazendo. É. A cada dia ele vai fazendo em cima dos dois dorsal e já começando o treino com barra fixa neutra. Perfeito. Pegada neutra. Pegada neutra. É isso mesmo. Vai te aumentar ainda mais. Aí o que nós esperamos? Que quando você vire de costas no campeonato, você seja imbatível. Tem vários vídeos rolando na internet falando sobre grande dorsal no Brasil. Mas não é só no Brasil. Sentado no Muscle Camp com o Lee Haney, perguntaram para ele por que ele se considerava na época o Mr. Olimpia. E ele disse assim, todos os músculos, todos os atletas têm, porque são mais fáceis de treinar. Mas o mais difícil é treinar as costas, os dorsais. E isso eu tenho de sobra. Por isso eu sou o Mr. Olimpia. Se você vai lá e assistir os filmes do Mr. Olimpia, você vai falar, é verdade. Ninguém tinha um dorsal igual o Lee Haney na época dele. Aí você vai no Rony Coleman, quando fica de costas. Ninguém tem aquele dorsal monstruoso dele. Dory Yates no campeonato. Por que ele ganha o ganho do Nasser, ganho do Levrone? O Lee Haney também. Exatamente. Então por que ele ganha desses caras? Ele na hora que ficava de costas, tinha um dorsal completo com todos os detalhes e volume. E isso aqui, esse garoto tem. Então, para finalizar aqui, agradeço a oportunidade da Max de estar aqui ajudando. Agradeço também a você. Eu que agradeço. Me dar essa oportunidade de falar do seu shape. Porque não tem nada mais importante na vida de um atleta do que o shape dele. Eu que agradeço. E de tanto tempo que eu acompanho o teu trabalho, de hoje estar tendo essas dicas é um privilégio. De verdade. Obrigado, obrigado. Estou aqui para somar, para ver os atletas chegarem onde querem. Porque eu já fui atleta, eu sei o quanto é difícil. Obrigado, Mesaque. Obrigado, Max. Obrigado, Kariana. Isso aí, tamo junto. Se inscreve e compartilha. Deixa a sua opinião aqui. Obrigado, Mesaque.